O que é a senhora? A dedicação dos nossos servidores da Câmara dos Deputados. Toda a minha equipe tem estado bastante satisfeita com o profissionalismo, com a dedicação, com o empenho no sentido de resolver os problemas dos gabinetes. E eu me pergunto se ao nosso presidente não era hora de rever um reajuste para os servidores da casa. Mas, nesse momento, senhora presidente, gostaria também de tocar na questão do salário mínimo, que possivelmente vai ser a grande questão de pauta dessa semana. E eu falo isso na condição de quem fez movimento sindical durante muitos anos, fez movimento clandestino de fábrica, fui cipeiro, delegado sindical, presidente dos sindicatos metalúrgicos, presidente da CUT em Pernambuco, membro da direção nacional da CUT. E nós vemos que essa polêmica levantada em torno do salário mínimo, ela, na verdade, entra em consonância, a meu ver, com o que o nosso presidente Lula fez, ao longo dos seus oito anos de governo, uma perspectiva crescente no sentido de recuperação real do salário mínimo, então o salário mínimo ao longo dos oito anos do presidente Lula assumiu patamares possivelmente jamais vistos na história do nosso Brasil. Um projeto que tramita nesta casa, garantindo a perspectiva do compromisso na elevação do salário mínimo até 2023. Essa perspectiva, a meu ver, de compromisso com o salário mínimo, vinculando, é lógico, a questão dos aposentados, que essencialmente também vem perdendo ao longo dos anos, inclusive em relação ao próprio salário mínimo, coloca nessa casa, com o líder do governo, Vacareza, com o líder do PT na casa, o nosso deputado Paulo Teixeira, cada vez mais a responsabilidade do Congresso Nacional, em aprofundar essa questão, em entender que a vida real dos trabalhadores essencialmente tem mudado, nós ainda estamos sentindo os impactos da crise de 2008, vivido fora do Brasil, que chegou com um impacto menor no Brasil, e consequentemente nós temos que ter muita responsabilidade política com esse reajuste do salário mínimo. Porque primeiro, temos que ter a compreensão das grandes maiorias, das pequenas e da microempresa, que poderia ter dificuldade no sentido de honrar seus compromissos, tendo que demitir trabalhadores, e outros, adotar o sistema de trabalho clandestino, sem assinatura da carteira profissional, e sem as conquistas vindas do trabalho com a carteira assinada. Por isso, senhora presidente, finalizo dizendo que, na nossa bancada, nós estamos fechados com a proposta da presidente Dilma, que dá continuidade ao projeto do presidente Lula, ex-presidente Lula.